Oi, oi gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vlog de produção do modelo novo, que é essa peça aqui. Gente, está incrível essa peça. Eu fiz, esse é um trilho de mesa, tá? Ou caminho de mesa. Quem quiser usar também, fazer menor, fazer um centro de mesa também dá super certo. Esse modelo, gente, já vai ter saído o passo a passo para vocês aqui no nosso canal. Eu fiz ele de uma forma única. Eu nunca vi desse jeito que eu fiz aqui no YouTube. Então, se você não viu, depois você confere, porque aqui nesse vídeo eu vou passar todas as informações, né? No vlog, peso, medidas e valor de venda. Eu usei aqui esse barbante que eu tinha. Eu já tinha mexido ele, mas não lembro se eu fiz alguma peça com ele. Mas ele tinha bastante. Então, é um azul muito bonito. Um azul, assim... Um azul piscina, sabe, gente? Muito lindo esse azul. Ele ficou maravilhoso. Não é um azul bebê, também não é um azul muito forte. É uma cor bem aberta desse azul. É uma tonalidade bem linda. E ainda me sobrou esse tantão aqui desse azul. Eu vou até pesar aqui para vocês verem o tanto que sobrou. Eu acho que esse conto estava fechado e ficou ali nas sobras. Olha, ainda me sobrou 318 gramas. Para vocês verem como a forma que eu fiz esse trilho deixou ele muito econômico. Porque ele ficou um trilho num tamanho maravilhoso e ficou bem econômico. Então, para você que está procurando uma opção aí diferenciada para os seus clientes, corre fazer esse modelinho. Acompanhe até o final desse vídeo porque vale super a pena, viu, gente? Ele ficou de um modo bem prático. Eu estava pensando, gente, em fazer até ele em outras cores. Acho que vai ficar muito lindo também. Mas como eu estou com um tempo pouco corrido, enquanto eu estava fazendo uma encomenda, eu estava um pouco chateada, assim, com uma base, né? Base repetida. Tudo de uma cor só, tudo do modelo só. Como eu já estava fazendo muitas, eu peguei e resolvi parar um pouco. Hoje é domingo. E aí, eu resolvi estar fazendo uma criação. Uma peça diferente para mim colocar na minha pronta entrega. E aí, eu fiz esse modelo aqui, que ficou a coisa mais linda. Eu me impressionei com o resultado. Eu acho que com a mega rosa, gente, fica muito bonito. Com a mega rosa aí, também eu criei umas flores. Eu estou ansiosa para trazer para vocês o passo a passo dessas flores. Criei uma mais simples, criei uma mais trabalhada. E tem outra que eu já postei o passo a passo para vocês. Gente, mas é tanta coisa na minha cabeça. Uma base de suplá diferente iniciada. Uma peça de cá, eu peguei um pouquinho de um tapete também, que eu estou criando. É tanta criação, tanta peça junta, uma misturada com a outra. Mas assim, devagarzinho, eu vou trazendo para vocês. Então, esse modelo aqui, bem maravilhoso. Eu vou passar para vocês todas as informações. Trabalhei com barbante 6 e agulha número 3. Os barbantes que eu indico aqui para vocês são os barbantes d'orta. Que é os barbantes que nós trabalhamos aqui no ateliê. Barbante de qualidade, com preço baixo, direto da fábrica. E eu deixo sempre o contato na descrição do vídeo, tá? Do contato para vocês falarem diretamente com o Matheus, que é o responsável. E vocês podem estar aí adquirindo os kits de vocês. Gente, eles trazem promoção todos os meses, tá? Todos os meses eles estão com promoção. Então, corre lá. Fala assim que você veio aqui do canal, Lindaura Crochê. Que você quer saber os preços, né? E ver as cores, tudo direitinho, gente. Para vocês aproveitarem. Porque é através dessas compras direto da fábrica que a gente consegue lucrar. E consegue tirar um dinheirinho, né, gente? A gente comprando barbante caro, fica difícil lucrar, né? Eu estou também com uma rifa. Quem puder estar adquirindo o número, o valor da premiação vai ser 200 reais no Pix. Me chama no WhatsApp ou no meu Instagram e adquira o seu número. Eu agradeço a todos que já compraram até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estar pesando agora a peça e passando as medidas e abrindo ela para mostrar para vocês. Vamos lá, né, gente? Já liguei aqui a balança. Estou tentando dobrar aqui a peça de um jeito. Que consiga pegar o peso todo. Para poder mostrar para vocês. Está meio ruim aqui porque ficou um pouco grande, né? Fazendo tipo uma trouxinha, misericórdia. Olha aí, gente, deu certo. Olha como essa peça ficou mega econômica. Com apenas 323 gramas de barbante. Vocês conseguem fazer esse trilho de mesa ou caminho de mesa. Maravilhoso, gente. Ele ficou numa medida excelente. Dá para uma mesa de quatro cadeiras. Mas para quem quiser fazer maior é só aumentar a quantidade, né, de motivos. Olha o tanto que ele ficou econômico. Pensa se ele não tivesse esses pontos aqui que eu coloquei. Eles teriam ficado com 400 e poucas gramas, 500 gramas, né, gente? Porque ia gastar muito mais e o valor ia ser outro. Então, por isso que super compensou esse modelinho. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Olha aí, gente. Para quem quiser tirar um print, pode estar tirando. Olha que lindo que ficou o nosso trilho de mesa. Pena que não dá para me mostrar melhor aqui, né? Porque está uma baguncinha ali do lado. Mas ficou maravilhoso. Deixa eu vir para esse outro lado aqui. Quem quiser tirar o seu print, pode tirar. Mas eu já vou postar, né, já a foto para vocês lá no meu Instagram. Quem me acompanha por lá vai estar conferindo. Se você não me acompanha, me acompanhe lá no Instagram. É lindaura crochê. E o link está na descrição do vídeo. Gente, esse detalhe aqui que eu fiz, ó, foi o que deu toda a diferença nesse modelo. Porque deixou ele mais econômico. E não ficou aquele vazado extravagante. Sabe aquela peça vazada extravagante. Permaneceu a beleza da peça, ó. Os detalhes, o ponto. E deixou mais diferente, mais econômico e mais lindo. Achei que ficou mais lindo. Por quê? Porque aqui, quando eu fui fazer, eu não fiz com duas correntinhas de separação. Está vendo? Aqui eu fiz com uma correntinha de separação pulando um pontinho. De cada base. Então, foi isso que deu todo o diferencial na nossa peça. E outra coisa, gente. O nosso trilho, além dele ser fácil, ele é muito rápido, viu, de fazer. Para vocês que estão procurando aí uma peça bem rápida de fazer. Esse trilho é uma opção maravilhosa. Ele ficou perfeito. Você joga, ele fica. Não ficou embabadando. Não ficou engiado. Nada, gente. Ele ficou retinho, retinho na mesa. Aqui, a indicação é para uma mesa de quatro cadeiras. Mas, se você quiser fazer maior, é só você estar aumentando a quantidade de carreiras. Quem quiser fazer ele mais estreito. Então, vamos falar aí das medidas. Quanto que ele ficou medindo? 90 centímetros de comprimento. Faltou 10 centímetros para um metro. Mas, o tamanho ficou excelente, porque ele fica bem largo. 90 de comprimento por 51 de largura aqui, ó. Dessa ponta para a outra. Dessa parte menor do meio. Dessa parte menor da curva. Vamos ver quanto que ele ficou medindo. Engaiou aqui a... Vamos ver lá. Então, ficou 51. Dessa ponta para essa. Ele ficou bem largo dessa ponta, gente. Mas, aqui do centro, ele ficou com 26 centímetros de largura, ó. Dessa curva. Tá vendo essa curva menor? Pronto. Daqui para aqui, ele ficou com 26. Lindaura, quantas carreiras você fez para chegar nesse tamanho, nessa largura de motivo? Gente, eu fiz 11 carreiras. Tá? 11 carreiras aqui, ó. Para poder chegar no tamanho que eu quero. Mas, se você quiser fazer menor, maior, você altera aqui. Sempre nessa parte. Porque a gente sempre inicia aqui. Então, sempre a alteração vai ser aqui. Tá? Aí, dependendo da quantidade que você faz aqui, vai alterar aqui, ó. Nessa parte do desenho. E vai alterar também no comprimento, na largura e em tudo. Tá certo? Vamos falar dos valores agora? Vocês viram que ele ficou com um tamanho excelente. Que ele ficou com um peso excelente. Que ele dá para uma mesa de quatro cadeiras. E mesmo que fique assim, faltando dois dedos aqui, dois dedos ali. Mas, ele fica perfeito. Porque ele fica bem largo. Então, quem quiser fazer mais comprido e mais estreito, também dá super certo. Viu, gente? Gente, o preço eu tô um pouco em dúvida. Mas, provavelmente, eu vou vender a 55 reais. Porque eu já tentei colocar passadeiras de 60 e não consegui. Ah, Lindaura, tá muito barato por 55 reais. Mas, é, gente, realmente, o modelo é muito lindo pra vender nesse valor. Porém, ele é bem rápido de fazer. Eu fiz essa adaptação, ele ficou mais econômico. Então, deixou a peça mais prática, né? Acaba deixando a peça mais prática. Como ele não tem um metro, então, pra mim, compensa com esses quatro motivos aqui. Tá? Três dessa parte e quatro aqui. 90 centímetros, 55 reais. Mas, ah, mas se a pessoa quiser maior, aí o preço é outro, tá? Se a pessoa quiser maior, o preço é outro. Quem quiser fazer um centrinho, gente, pra vender de 45, por aí, 40 reais, também dá super certo. Tô fazendo até aqui. Fica lindo do mesmo jeito, não é? Tirando aqui um motivo desse, deixando até aqui, fazendo um centrinho. Ficaria com 60 centímetros de comprimento, tamanho assim no tapete. Um centro lindo, perfeito, pra colocar na mesa, por 45 reais, tá? Um preço ótimo, 40 reais, também dá certo. Pra ficar um valor mais acessível, né? Caso vocês queiram. Caso você for fazer com mais de um metro, a recomendação que eu dou, gente, realmente, tem que ser assim, antes de 60 reais, né? Porque o comprimento, né? E tudo. A peça, apesar de ser econômica e tal, mas ela é detalhada e fica muito grande. Se a pessoa for fazer assim, tem que subir o preço. Mas aí, eu amei, achei muito lindo, tava precisando de um trilho pra colocar, né? De amostra, de um modelo diferente na minha pronta entrega, porque eu tô com poucas peças. Então, eu fiquei muito satisfeita nesse domingo ter produzido essa peça, tá bom? Então, esse é o valor. Mais valor sugestivo de venda, o valor que eu vou vender é 55. Mais o valor sugestivo de venda pra você que quer vender. Aí, gente, eu recomendo, assim, acima de 60 reais, né? 70, 75. Quem conseguir vender desse preço, tá ótimo. Se você consegue vender na sua cidade desse preço, maravilhoso. Você tem a oportunidade de oferecer uma peça bem diferenciada, né? Você vai ter um lucro maior porque é mais econômica. Ela é prática de fazer. Não é tão demorado, não é difícil de fazer, né? No começo, a gente se atrapalha um pouquinho. Porque eu tava criando, mas atrapalhei um pouquinho. Mas, pela videoaula, vocês vão conseguir fazer perfeitamente, tá bom? É isso. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pena não poder conversar melhor com vocês porque já tô gravando tarde da noite. Já é por volta de 11h50. Falta 10h pra meia-noite. Mas a intenção é essa. É mostrar essa lindeza, essa produção de domingo que eu fiz aqui. E é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até os nossos próximos vídeos que eu trarei pra vocês. Por mim, eu queria gravar mais. Assim, eu queria fazer o passo a passo de uma flor. Como vocês sabem, aqui de dia, muito barulho e o tempo é corrido. Porém, não vai dar não, gente. Porque eu tô muito cansada. Já tá bem tarde. Então, eu não vou gravar. Mas eu tô ali com os modelos lindos que eu criei. Só tô precisando de um tempinho, um silêncio pra mim gravar pra vocês. Em breve vai sair. Aguardem, tá? Fiquem com o sininho ativado. Confira se tá inscrito no canal. Que eu vou trazer sim o passo a passo. Depois eu vejo pra mim botar umas fotos lá na comunidade. Que eu nunca mais botei pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até os próximos vídeos.